Então, esse aqui é um outro modelo de capa, né? Ela é diferente um pouquinho. Então, as medidas. A circunferência é maior, né? 125 centímetros, a mesma coisa das outras, das demais. Podendo também fazer um pouco mais estreito, mais larga, né? E a altura. A altura até o pescoço, né? Daqui até aqui, 43 centímetros. A circunferência é menor, que é aqui, 75 centímetros. Essas medidas já consobem para a costura. E essa parte aqui, a altura dessa parte aqui, 18 centímetros. Aí, eu escolhi esse terceiro aqui. E vamos ver como que fica. Então, essa aqui é a parte, a parte da sainha, né? Eu já fiz as barrinhas. Aí, deixando sua parte em cima, que hoje vai ser pegada aquela parte que é do pescoço. Então, esse modelo é um modelo muito fácil e diferente, destacando o pescoço. Então, é a mesma coisa. Vamos dobrar ao meio. Esse é o jeito mais fácil que eu encontrei. E essa daqui é a parte que vai se ajustar ao pescocinho do bujão, o tijão de gás. Então, vamos também dobrar ao meio. E juntar essas duas partes. Então, vamos dobrar aqui. A parte que vai se enferir com a barriga da parte superior. E juntar. Então, aqui nós soltamos. Então, vamos dobrar. Aqui, lembrando que a gente vai fazer preguinhas, não muito profundas. Nós temos esse espaço aqui, né? Tem que ir. Então, a gente vai checando. Se vê que tá sobrando, acumulando mais as preguinhas. Diminui o espaço. Então, agora ele já tá pertinho. Ó. Aqui nós paramos. E viramos o outro lado. Isto não é regra. Você pode também ir direto. Eu faço aqui o que eu acho melhor pra... Pra evitar que sobre ou falte. Agora, as preguinhas vamos fazer na parte inferior. Da mesma maneira, do mesmo lado. E aí, sempre checando. Ó. Pra dar certo. Pra caber esse pedaço aqui dentro aqui. Checando, tá aí controlando, né? Então, aqui já tá pronto, né? Como que ficou, né? Eu já overloquei. Agora, vamos fazer a barrinha desse lado aqui. Deste e do outro lado. Então, é só... Vou rodar assim. E assim, tem que costurar. Bem, pessoal. Já chegamos na parte final. Aqui eu coloquei a tirinha pra amarrar. E aqui nós vamos pregar aquela parte... A última parte. Onde vamos colocar... Uma tirinha também que eu já preparei. Pode ser cordão também. Tipo esse aqui. Ou parecido. Então, esse aqui é um pedaço. Tem 43 centímetros por 10. Mas, provavelmente vai sobrar. E o que sobrar corta, ó. Dobra sim. Nem precisa costurar. Mas, se quiser costurar também, pode. Não tem problema. Então, dobramos. Vamos colocar... Vamos fazer pregas... Melhor, eu vou virar o outro lado. Porque vai ficar mais visível. Pode ser do outro lado também. Mas, aqui vai ficar mais visível. Colocamos assim. Você deve sempre se orientar pelo pezinho da máquina. Para não ficar nem mais muito largo, nem mais estreito. Aqui. Aqui faz a prega funda. A prega funda e junta. Essa parte aqui tem que ficar bem pequena. Funda. E junta. Vai fazendo uma, pra essa outra também. Não precisa medir a profundidade. Mas, vai fazendo bem. Estamos chegando aqui no final. E... Você pode medir assim no dedo, ó. Se você ficar em dúvida com a profundidade da prega, pode medir no dedo. Então, estamos chegando no final. Vou cortar um pedaço que sobrou aqui. E dobrar aqui, pra fazer o acabamento aqui. Agora, nós fazemos mais uma preguinha aqui, pra finalizar. Essas pregas não precisam ficar do mesmo tamanho, da mesma profundidade, da mesma distância. Mas, é importante que fiquem bem juntas e tofundas, pra sobrar, pra ficar pequena essa parte aqui. Agora, eu vou relocar aqui. E vou colocar essa tirinha aqui, que vai ajustar lá na... No bujão. Bem, pessoal. Já tá terminado, ó. Eu coloquei aqui com o auxílio de um alfinete. Agora, vamos colocar. Vamos lá. Pronto, é isso aí. Tá pronto. É fácil, é rápido e fica bonita. Deixe o seu comentário, clique no joinha e bye-bye. E aí Deixe o seu comentário, clique no joinha e bye-bye. E aí Deixe o seu comentário, clique no joinha e bye-bye. Deixe o seu comentário, clique no joinha e bye-bye. E aí